Ouça, peraí, grava de novo. Por que? Não, porque eu esqueci de dar o rec. Eu sofro. Como gerar valor aí na sua loja? Você que vende produtos, produtos físicos, esses que a gente pega em pacota e envia. Nessa era onde as pessoas estão cada vez mais ligadas e conectadas com o gerar valor, com a bandeira que a sua marca levanta, com o que a sua marca está defendendo, com a sua comunicação. E aí você, empresário, empreendedor, fica como? Perdido. Sem saber o que falar, que bandeira defender, o que postar. Se defende uma coisa, se defende outra, se bate em outra. Eu sei porque eu vivo isso também aqui na minha empresa, a Francisca Joias. Sejam bem-vindos a esse vídeo que nós vamos mandar uma real, sabe? Um papo reto sobre como gerar valor para a sua loja. Como fazer com que as outras pessoas que querem comprar o seu produto se conectem com a sua ideologia, com a sua história, com o seu propósito. E como ser uma marca valorizada nos tempos de hoje, onde a maioria das pessoas não compram mais por preço. Eu sou Sabrina Nunes, criei a Francisca Joias e hoje a minha missão é ajudar você, empreendedor, que quer vender usando a internet. Que quer enviar os seus produtos para o Brasil inteiro. É importante que você, é ativar o sininho, né? Ativa o sininho, é ativar o sininho mesmo. Ativa o sininho, se inscreva no canal e participa aqui comigo. Eu tenho muito blogueiro isso. E participa comigo, porque isso faz com que a minha mensagem chegue a mais pessoas. E quanto mais pessoas eu levar a minha comunicação, mais pessoas eu vou ajudar a ter resultados. Eu sei que quando a gente fala assim, ah, precisa gerar valor para o cliente, precisa gerar valor para as pessoas. Para quem vende serviço, fica mais claro que a pessoa pensa, ah, como é que você, eu posso te dar um conteúdo, te ensinando algo que eu já estou gerando valor. Como é que você faria com isso, isso, isso e a pessoa que vende serviço já facilita ali a vida do outro. Mas para a gente que vende produto físico, assim ó, produto que a gente pega em pacota e envia pelos correios, o papo é diferente. Por quê? Esse gerar valor, ele está muito mais conectado com a sua ideologia de marca. Então, por exemplo, a gente gera valor quando a gente ensina alguma coisa para a nossa audiência. E aí você que vende roupa, calçado, blusa, lingerie, roupa infantil, independente do produto que seja, maquiagem, semijóias, você pensa, como você pode ajudar a sua audiência ensinando algo? Todas as respostas que vêm através dessa pergunta são respostas de geração de valor. Então, como você pode cuidar mais do produto, como combinar o produto, como usar o produto, como fazer com que aquele produto dure mais? Essas respostas, elas começam a virar vídeos de conteúdo para a sua audiência. E também vai ser normal, nesse início, pode ser vídeo ou pode ser imagem, tá? Que você estiver produzindo esses conteúdos para a sua audiência, que esse conteúdo tem um pouco menos de interação ou de engajamento que os outros conteúdos que você já produz. Porque é uma comunicação nova que você está inserindo nas suas mídias, nos seus e-mails, na home do seu site. Isso vai impactar diferente, tá? Então, fique tranquilo, mas segue o jogo, porque no longo prazo isso vai trazer um resultado muito impactante para a sua marca. Outra maneira de gerar valor é quando a gente faz a inclusão das pessoas dentro da nossa marca. Inclusão, isso é um tema muito delicado de fazer, porque muitas marcas pecam e erram nesses detalhes. Então, por exemplo, vamos supor que a marca vai criar um produto que seja para pele negra. Vamos pegar uma empresa de maquiagem que vai criar um produto para pele negra. E aí ela pega uma estampa afro e coloca naquele produto e faz uma campanha só com negros. Isso não é inclusão. Inclusão é você trazer uma pessoa de pele negra para a mesma campanha, para uma pessoa de pele branca, para uma pessoa de pele clara, para uma oriental, para uma gordinha, para uma magrinha. Para toda essa galera fazer com que todas elas estejam juntas de maneira homogênica. Então, isso é inclusão. E a inclusão das marcas é uma coisa que vai estar muito forte agora para fazer com que você gere valor para a sua audiência. As empresas não podem mais continuar sendo essa água morna, sabe? Esse negócio em cima do muro. As empresas precisam se posicionar, precisam defender uma causa. E que causa é a sua? Qual causa a sua empresa está defendendo hoje? Comece a pensar nesse sentido de gerar valor. Eu não sei se você já parou e prestou atenção no tamanho do mercado LGBTQIA+. Eu acho que eu falei certo. Se eu não falei, me desculpem. A sigla completa. Mas esse é um mercado gigante e é um mercado altamente consumista que muitas vezes as pessoas deixam de lado. Ou simplesmente colocam rótulos nessas pessoas. Então, não é que a pessoa é gay que ele é, vou pegar um personagem de televisão, um crodoaldo da vida. Com todos aqueles três jeitos e esparafetalhos. Não. E não é que a pessoa é lésbica que ela é uma sapatão, aquelas com formato e que usa roupas de homens. E vice-versa. Só que as marcas, quando vão comunicar isso para levantar uma bandeira, acham que apoiar a causa homossexual é colocar uma bandeira colorida nas marcas. E não é sobre isso que eu estou falando. Gerar valor. Ajudando essas pessoas a se encontrar mais, isso faz com que a sua marca seja uma marca de maior poder. Isso faz com que a sua marca seja uma marca de maior engajamento. Isso faz com que a sua marca saia da guerra de preços. Quando a gente traz isso para roupa, por exemplo, existe um forte movimento de roupas assexuadas. Porque a mesma roupa que veste um homem pode vestir uma mulher. Roupa é roupa, não importa o sexo. E quando você traz essa comunicação para uma roupa, para um post do Instagram, para uma campanha, mostrando que o seu produto pode ser usado por qualquer sexo, por qualquer etnia, por qualquer classe social, você está fazendo uma comunicação e gerando valor intangivelmente para a sua audiência. E cada vez mais isso vai fazendo com que as pessoas se conectem com você e com a sua marca. Porque pessoas compram de pessoas. Uma outra maneira de gerar valor para a sua audiência é mostrar para a sua audiência que outras pessoas estão comprando. As pessoas elas querem aparecer. As pessoas elas querem se sentir valorizadas. Elas querem aparecer ali na marca. E quando a gente fala muito de prova social, que é quando você mostra ali as pessoas que estão comprando, vem duas vantagens. A primeira vantagem é que você está valorizando o seu cliente. Isso, a pessoa se sente importante. Nossa, aquela marca lembrou de mim. Nossa, eu apareci no Instagram daquela marca. Olha o tamanho daquela marca e eles estão me valorizando. E a segunda coisa é que você humaniza a sua marca. Você mostra outra pessoa usando aquela marca que não é uma modelo, que não é um modelo, que não é uma foto toda editada, que não é uma foto feita em estúdio, que não é uma foto extremamente pensada ou manuseada. É uma foto natural, feita por uma pessoa. E a pessoa que está do outro lado, o seu potencial cliente que está vendo isso nesse momento, ele se sente mais próximo da sua marca. Ele se sente mais próximo da sua, dos seus clientes, dos seus potenciais clientes. Isso gera valor, isso conecta. E automaticamente você pode vender mais e mais. E você pode gerar valor das maneiras mais simples que você imagina. Nós que estamos à frente da nossa marca, a gente acaba tendo na ponta da língua a resposta para tudo. E isso acontece porque a gente fica com mal do conhecimento. Sabe como é que é o mal do conhecimento? É que a gente sabe tudo e acha que a nossa audiência também sabe. Então uma forma de você gerar valor é você ensinar a sua audiência coisas que para você é básico. Então você pode fazer um vídeo ensinando ela a comprar no seu site, fazendo um vídeo mostrando para ela como é que ela faz uma troca no seu site, fazer um vídeo mostrando para ela como é que ela participa de uma campanha, de algo junto com você. Você pode fazer com que perguntas que você recebe constantemente sejam transformadas em conteúdo interativo, interessante, relevante e que gere valor. Você também gera valor quando você mostra para as pessoas que existem pessoas ali atrás daquela marca. Lembra que eu disse? Pessoas compram de pessoas. Então mostre para as pessoas os seus bastidores. Mostre como você pensa na sua coleção, como você produz o seu produto, como você embala o seu produto. E quer ver isso bombar de verdade? Faz um anúncio mostrando como você embala o seu produto que você vai ver como a conversão desse anúncio vai ser esplêndida. Por quê? As pessoas que compram pelo computador, pela internet, pelo celular, elas precisam dessa conexão de saber que existe uma outra pessoa lá do outro lado. E é isso que você vai trazer através da geração de valor, mostrando os seus bastidores. E para isso não precisa você dono estar aparecendo. Você consegue fazer isso de maneira que não tenha ninguém aparecendo. E você pode fazer hoje com o que você tem hoje. E eu sei que nessa hora muita gente fica travada, não sabe exatamente o que mostrar. Mas fica tranquilo que aqui nesse canal você vai aprender essas e muitas outras coisas de como gerar valor para a sua audiência, fazendo com que ela se conecte mais com você. Esse valor pode ser gerado desde o momento que a pessoa entra no seu site, se sente importante, se sente parte desse movimento, dessa bandeira que você está levantando, desse seu mundo, que é a sua marca, até o momento que ela recebe o produto. Ou até o momento que ela deseja fazer uma troca. Tudo isso tem que ser pensado minuciosamente, sempre focado com atenção total no cliente. Porque nossas empresas sem cliente não têm sucesso. E se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo, hashtag inteligência do YouTube, para eu saber que você chegou até aqui e que esse vídeo está sendo relevante para o seu negócio. Como nós somos uma comunidade de compartilhamento, compartilhe aqui a sua loja, o que você vende, o seu Instagram. Aproveita esse canal para se divulgar. E traga ideias, temas de vídeos, que eu vou estar aqui sempre produzindo o melhor conteúdo para você. Não esquece de deixar meu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, esse treco todo que é importante. E aqui tem muito mais vídeo para você. Então vem comigo. Um beijo grande e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho